Peraí, 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 peraí Véi, desliga lanterna essas merda Eu desliguei, cara Um monte de lanterna ligada 3, 2, 1 Desliga tu, filho da puta 1, 2, 1 Começou Véi, você não falou já, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo indo Vá, cara boa que vai, vai, vai Foda-se Fala qual foi, sejam bem-vindos no meu canal E... caralho, cadê? E quem fala é o God É, muito bom trazendo aqui o segundo game de Sledtubes Aproveitando, né, já que já fiz o primeiro jogo Vou fazer o segundo, vou fazer a sequência Pô, você vai fazer a sequência, mano Desse jogo que é... Mano, vocês vão saber como que é esse jogo Espero que se divirta com esse vídeo aqui, de verdade Eu tô trazendo convidados aqui É... Trazendo o Peladino, mano Peladino que me ajudou muito com o canal aqui também É, tá aí desde o início ali Trazendo aí, vou botar o link dele na descrição O Emirates, amigo de muito tempo Bastantes anos aí, ó Tá aí comigo sempre, jogando multijogues E dois amigos que eu conheci bastante no... 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 No Virchete Eu faço aí, ó O papel de bunda O lápis E o Dragon Que eu conheci mais recentemente aí Espero que vocês gostem desse vídeo Porque eu não sei dizer Mano, um jogo lixo É vídeo de quinta É vídeo de quinta Valeu, valeu aí Falou Mano, esse jogo... Mano... Começa a contagem Caralho, mano Meio da fã que eu jogo na merda Mas não fiz nada desse jeito Como que eu aumento o gráfico nessa porra? Mano, começa de novo o áudio, véi Começa de novo o áudio, véi Começa a contagem de novo, véi Começa a contagem de novo, véi Eu já tô gravando, mano Já vai lá, filho da puta Ai, que susto, véi Ah, foda-se Tô gravando agora Mano... Mano... Só pra catar os potinhos, véi Só pra catar os potinhos, vai Fotinho? Catei, manozinho Eu me restanciei de vocês Mano, tem que catar o cocôzinho, mano Direto essa porra É, pô, eu tô sozinho aqui, véi Calma aí, véi É, vai, fica pra trás, véi Vem logo... Puta, mano, o lápis tá sozinho, véi Meu Deus Vem logo, lápis O lápis, aqui O lápis, vai... Mano, vamos, só fomo, caralho Ai, meu Deus Vem, me deu de piscar, véi Todo mundo aqui Cala a boca, caralho Ih, caralho, eu vetei no buraco Ah, véi, isso aqui não dá medo, não, véi Tipo... Mano, esse jogo aqui Que os kills kills god-god Pelo amor... Pelo amor Eu vou falar pra ele jogar O jogo do Zé do Picard É, mano Só passa o link, filho da puta Eu já falei Só passar o link Caralho, mano De piscar, mano Ai, que porra, véi Ele tá acabando, véi Mano, o jogo morreu aqui, véi WTF, véi Ô, God, quando você for... Ô, porra Ganha Que isso, mano Eu morri Ai, meu... Corre, corre, eu morri Corre, filha da puta Ih, caralho Eu entrei de novo Eu entrei de novo Eu entrei de novo Gente, onde é que vocês estão? Eu morri Mas eu saí, entrei Eu só sei que eu saí e entrei Eu vou sair e entrar também Mano, corre, Guest Corre, véi Caraca Mano, qual é o... Ai, vocês Mano, que porra tem que fazer esse jogo, hein, véi Olha lá, tem uns bichos morrendo atrás Tem uns cocôzinhos no chão, mano Tem uns cocôzinhos no chão Você cata uns cocôzinhos Aqui, aqui, achei mais um Aqui, ó Falta três, falta três Sai daqui, filho da puta Ai, caralho Achei um cocôzinho aqui Achei um cocôzinho aqui Pega, pega, pega Pega eles, mano Não pega eu, não Sai daqui, mano Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Eita, morri Mano, que porra é isso, véi Que porra é essa, véi Eita porra Que porra é essa, Marreco Porra Eu morri, véi Corre, véi Mano, dá ex Que dá ex Que dá respawn Ai, caralho Felicidades E o Selector Altelector Com o Start É a comida, mano Só isso, mano Só isso Ganhei o jogo Ganhei o jogo Ganhei o jogo Tem mais assalto pra mim Vai, vai, vai Bota alguma Mais bosta aí, porra Pode vir tanto Puta que pariu Filho da puta, mano Caralho Meu Deus Tá, e agora E agora, mano Ah, mapa é novo Cês nem me esperam, filho da puta Olha que respawn Merda desse jogo Cara, tem que ligar o ESC E voltar no jogo de novo, véi Cadê o mais Mano, vó, vó, vó Vó, vó, vó Assim, véi É que tá acontecendo, mano Olha o respawn desse jogo, véi É muito bom É muita qualidade Cadê o Emirate, mano Puta merda, véi Desliga essa luz, ô filho da puta Ai, meu Deus Ah, de novo Eu morri Esse cara é muito rápido, véi Mano, eu corri, caralho Eu corri, tô correndo Caralho, tô correndo Ô, o God se viu Eu tô tentando matar as vozes Eu sei limitar O God virou Flash Olha aqui, eu achei Aí, caralho, eu morri Ah, mano Tu mostrou o Emirate? Aham Ô, viado Mas você tá querendo Matar aqui Pix Pra que, filho da puta? Boca dasso Que essa merda, véi Onde você me matou A puta, cara Véi Calma isso Jogando muito bobo É só um monstro Mano Que porra é essa, véi É impossível Passar desse monstro, véi Ele é muito rápido Aí, porra Eu vou conseguir, caralho Para com dois metros É, velho Vamos, gente Eu tô conseguindo Volta aqui, seu safado Volta aqui, seu safado Volta aqui Pra não pegar as fichas Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Eu vou zerar essa porra agora Me pega aqui, seu safado Me pega aqui, meu filho da puta Me pega aqui, meu filho da puta Me pega se for homem Me pegou Me pega não Me pega não Me pegou Me pegou Filho da puta, mano Opa, filho da puta Ai, caralho Ah, não acredito, véi Esse vilão é muito rápido, pô Não tem como não Tipo, ver o cara já era É um on-hit, véi Eu tô perdido, caralho, mano Eu tô perdido aqui, véi Tô andando em círculos Eu tô tentando matar uns carinha E não consigo, véi A porra, tô em cima, véi O cara que meteu esse jogo Ai, caralho, mano O cara que meteu esse jogo Meu Deus do céu, mano O cara que meteu esse jogo É um dodói, véi Eita, porra Tá com ele atrás de mim, véi Tá porra, tá bugado o bicho, véi Mano, quer ver o guard jogar Liners of Fear, mano Nossa Gente, vocês tem que ver O que tá acontecendo comigo Eu tô corretando um maluquinho, maluquinho rodando Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, moleque, cara Socorro, mano Socorro, mano Mano, mano, socorro Olha, olha, caralho Falta quantos melequinhos aí pra pegar Sai, tem oito aí, viu Ô, caralho Filho da puta Me trouxe um monstro, meu, véi Eu falei, porra Tu não escutou? Você tá me seguindo esse porra, velho Não pode me seguir, vai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Mano, não tô entendendo nada aqui, mas Tudo bem Mano, só acha melequinha, meu, véi Acha melequinha aí Eu achei já Só falta uma Eu só tô acompanhando Eu sou muito rápido pra poder bater em vocês, véi Eu não consigo acertar direito Mano, se alguém aparece na minha frente Já era, véi Ficou guardado Vem aí Vem aí, pô, time Vem, eu dei esse jogo Eu sou um monstro E fica me dando jump scare Caralho, como assim, véi? Outra fuck, tem como ser monstro, véi? Não sabia, não Como é que você é, como é que você é, moço? Vamos criar o mapa aí Bicho traidor, mano Bicho traidor Caralho Eu tô amando com vocês Eu vou ser um monstro agora dessa vez Eu vou criar Eu já criei a sala É versus o cop mesmo? Fala aí Cadê eu? Cadê vocês, véi? Cadê o podo? Tá criando sala aí Tá criando sala, caralho Aí, caralho God da bunda Não vou falar nada não, maluco Mas parece muito desejo Olha Olha Essa aqui parece que é difícil, véi Eu sou 15 Não, não Quanto mais, mais difícil, né? Acho que não, hein? Mano, olha o realismo dessa chuva, véi Pela madrugada Para, poxa A chuva Que a chuva desse curvas, porra Claro, porra Eu vou ver Não é que era aí Não tá vendo tanto Você tá sentindo o vento nos teus cabelos aí? Não, eu tô vendo Tem uma bola aqui no meio do mapa Quer ver? Eu vou ganhar essa merda? Eita, porra É o capeta, véi Eu pensei que era amigo meu Não, aqui não tem amigo não, véi Mano, eu tô perdido Eita, porra Travei, travei, travei Achei dois Usando a câmera não é difícil de achar, não Eu fico só na visão noturna Mano, essa câmera serve pra quê? Eu não pensei Aperca o botão direito Que você bota a visão noturna Eu sei, véi Mas Tá, mas E apaga a antena Que fica mais fácil de ver Cerra pra enxergar um Aí falta cinco, caralho Quatro Eita, porra Que porra, que porra fez? A pressão é um bagulho doido aqui vem na minha tela E achei uma bolinha aqui no meio Que porra é essa? Eita, eu acho que é a bolinha da Team Queen aqui É a bolinha que tu chupa, viado Caralho Que esplanou que esplanou Mano Mamar ovo da porra Não tem o que falar porra nenhuma Tu quer mamar ovo aí Ai, caralho, quase eu caio num rio, véi Não tem porra entrar no rio não Não, mas se for fundo demais É, você não toma banho Tem água e é vantagem Nunca vi, nunca vi Teletubre nadar Esse mapa aqui é muito grande, véi Achei um aqui, ó Eu falei que Não, o negócio é que esse mapa é besta Eu tô vendo Sou eu, viado Eu tô vendo Ai, caralho Ô, porra É, tem uma gosma no chão Que porra é essa? Esse ali é o inimigo? É Isso aqui é tipo um jogo pobre Daquele jogo lá, tá ligado? E aí, cara De bola Bola amarela no chão andante, véi É É a Team Queen, vela no andante Eu não empurrei ela Se a gente tá feira de Elisa, véi Olha isso, véi Tem uma bola amarela andando, véi Você tem como empurrar a bola, cara E achei mais um Ih, achei um amiguinho Pra levar o monstro O que eu tenho que fazer com a bola? Nada Confiar no cu Monstro, isso aí Quem é o monstro? Caralho, eu tô doendo ruim É o Peladino Você tá atrás de mim ainda, Peladino? Eu não achei bom Ninguém Eu passei a minha frente Como que é a cor de você, cara Ah, achei Tá abogado pra mim Cadê você? Toda vez tá parecendo uma cara De um teletubbies aqui no mercado Qual? O que que tá arrotando o meu ouvido, véi? Ih, mole Como é que é o meu ouvido? Como é que é o meu ouvido? Como é que é o meu ouvido? Ih, mole Pega logo esse negócio Pode correr Mas não pode se esconder Posso ficar preso Sai Ô, morte Você ainda tá atrás de mim? Acho mais um Olé 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 Ih Que porra é isso aqui? Aê Já tá me enganando Mano, como ele manda o áudio, véi Depois a gente vê isso Como é que é o ataco, véi? Botar o direto e botar o esquerdo, velho Botar o direto e botar o esquerdo, velho Os dois juntos? Não Falou, God Depois eu... Eu vou lhe enviar depois o óleo De algum jeito aí Já vai dormir, viado? Já vai dormir, viado? Já, véi Filho da puta O que é que tá gritando? É o God Véi Tem um aspirador de pó aqui, véi Caminho, não me mata não É você, God? Ah! Sou eu, caralho Para de pular, viado Eu vou pegar você, véi Eu vou pegar você, peladino Peladino Corre não, peladino Vou pegar você, peladino Bota aqui, peladino, caralho Se matam não, véi Caminho, deixa eu mostrar uma parada a vocês Ai, caralho Olha, eu matei meus brodos aqui, ó Meu brodo aqui Olha eu aqui, olha eu aqui Olha eu aqui E atrás de vocês Ai, viado, volta aqui Paladino, atrás de mim, paladino Aqui, ó Puscando Olha porra essa mulher gritando aí Volta aqui, caralho Volta aqui Volta aqui, caralho Eu tô mesmo, véi Tô sangrando aqui Tá vendo no chão, não? Mano, eu tô menstruado Volta aqui, caralho Porra O paradino, eu tô atrás de você, paradino Sou eu, olha pra mim Ui, sou eu Me segue, me segue Agora ele me segue Tô só vendo o God aqui, gritando Que ele é uma mulher Ueno, tá atacando, caralho Cê não morre não, filho da puta Você não tá acertando Tem que colar na pessoa Ah, vou ganhar essa porra Vou virar velcro Volta aqui Volta aqui Volta aqui, caralho Ah, eu joguei bem levinho Mano, eu achei Eu pensei que... Eu pensei que esses... Uh, caralho! Uh, maluco! Eu sou o pior maus do mundo Cê é louco aí, é pesado Volta aqui, filho da puta Vai para o final fora Mano, já tô traumatizando com coisas que eu vejo no VRChat, mano É tipo o Gord, ele chupando o pau do cara Meu Deus Porra Tô meia hora, colado com meu filho da puta Tentando matar o cara, não tá dando Eu tava com o VR chupando o pau de um cara lá Como assim, velho? Ah, o Gord se assustou com ele mesmo? Matar a porra Ai, eu morri Matei! Matei, caralho, matei E aí, o Gord, beleza? Oh, filho da puta, mano! Na hora que eu peguei o bagulhinho, ele me matou, velho Que susto Caralho, eu não acho vocês Velho, eu tomei um susto filho da puta agora, velho Na hora que eu peguei o bagulhinho lá no centro Oi, Gord Ô, viado, eu não morri não, viado Caralho! Morre, filho da puta! Tô de hack Mano, ele te morreu duas vezes, você não tá morrendo, porra Porra, velho, você morreu mais cinco vezes pra mim, o Gord Cala a boca, ninguém te perguntou nada Morreu cinco vezes pra mim, eu fiquei fazendo... Um milhão o Gord, hein? Um milhão o Gord, quem que é um milhão o Gord? Fala aí, velho Eu Eu não tô nem achando Véi, eu não preciso nem... Cala a boca! Eu preciso nem um milhão de recebida sozinho Pronto, acabei de deixar o Gord Puta aqui, eu desgraçado Mano, morre, filho da puta! Ô, caralho! Teletuba, filho da puta! Teletuba Teletuba, porra Agora... Ele não tem um tubão no lugar do umbigo não, porra Tem aquele tubão lá Eu não vi essa... Por isso que eu não vi essas porra, mano Por isso que eu não vi essas porra Para de andar, caralho! Para de andar, porra! Para de andar, filho da puta! Ô, Gord Não vou, nem que ele pague Não, eu paro só se você me paga o Final Fantasy XV Se você me compra um Final Fantasy XV Te paga uma bicuda no rabo, cara Ô, Gord Oi Gord, seu viado Fala, desgraça! Você tá correndo atrás de mim, não tá não, velho? Não sei! Eu tô andando em círculos aqui, porque eu tô ouvindo você gritar Não sei Não tem ninguém atrás de mim, não! Por que você não pode? Nossa, velho Mano, eu acho que tá todo mundo imortal Pronto Só tem essa explicação O que é aquilo ali flutuando ali, gente? Eu acho que eu não entendo Ah, é um... É um parente do Gord Meu pau de asas Filha da puta Filha da puta Você vai ficar me olhando pra quê, filho da puta? É pra ver se você vai continuar rodando Olha lá que desgraçado Volta aqui, ô, arrombadinho, maluco Volta aqui, caralho Eu só tô filmando essa mesura daqui Tu tá vendo? Olha isso aí Aquele aqui Volta aqui, caralho Volta aqui, ô, esses... Filha da... O Gord tá atrás de mim, eu tô atrás desse novo Eu não sei, mano, é todo mundo... Mano, é todo mundo igual Que porra é essa onde acabou o jogo? Ai, pera aí Ai, fiquei... Fiquei preso Pera de correr pra mim Poxa, Gord Essa é você, caralho? Deve ser, eu tô em cima da casa Puta que pariu, mano, que eu tô peladino, velho Eu acabei de ver Só falta um, velho Quer ver? Eu vou parar o... O Gord vai tá atrás de mim, esse fusão E morri What the fuck, eu morri Peguei! Ganhei, né? Porque eu buguei aqui, velho Eu bem entendi da casa e morri What the fuck? Eu tô aqui, em cima da casa Eu te peguei por caralho Eu não vi você Não sei o que mesmo Sabe que é o Diego? Pau no teu cu Pau? Vi ele lá, puta Mas eu buguei aqui, mano Não ando mais, não Eu quis continuar assim, velho Daqui a pouco tá gritando atrás de mim Gritando, teu cu, teu cu Adoro, viado Filho da puta Tem nada na casa, mano Eu quero sair daqui, caralho Eu quero sair daqui Eu tô chegando na casa, calma aí Cadê vocês? Peraí, vou estupar o Gord aqui Vem, Gord, vem Vai, vai Chega perto aqui, vai Agora que eu fui ver que essa porra é feia, mano Vai tomar no cu Cadê você? Tô atrás de vocês Tô chegando a vocês, ó Gente, vamos filmar aqui, ó Essa porra aqui é a aberração da terra Cala a boca Cala a boca Peraí, tem cara aí muito de um cara de um bebê do capeta, velho Na moral De o quê? Pena que não tem como agachar Vai, vai Peraí, peraí Chega perto pra você ver, vai Chega perto, vai Chega perto, vai Morri Morri, velho Aí não Vai, chega perto também aqui, ô peladino, vai Vai quê? Não vou ganhar nada com você? Vai ganhar 15 mil reais em barras de ouro Não, só se você me comprar um fã na fantasia de ouro Que vale mais que dinheiro Achei 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 Achou, Camille, Camille Mostra no digital, eu quero pegar também Ah, eu vou pegar Peguei Ah, mano Caralho, meu gato peidou, caralho Pra finalizar meu gato peidou Puta que pariu, peidou fedido aqui, caralho Na verdade, você tem que fazer outros jogos do segundo Porque o segundo tem segundo player Você vai ter que jogar solo Ah, mano Fica pra próxima quinta, velho Fica pra próxima quinta, cara Fica pra próxima quinta Modo Soled Unrugador Deslady Tube 2, porra Caralho Valeu, valeu aí os participantes aqui E o Meritia Ele envia-lo, tá, gente Depois eu posto o Instagram dele ali, ó Pra você enviar ali, ó Nem Instagram tem Mentira 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 E o Pelagino, mano O Pelagino ali, ó Que riva, mas é essa? Tava de coisa voada Tava incorporando capeta Tava incorporando capeta Tava incorporando capeta, velho Tava incorporando capeta, velho Tu não envia? Não, vou ser, mano Eu não envia, velho Tava de perto, mano Só com uma pausa abafada, velho Vai tomando teu cu Vou ver, acho que eu vou fazer uma Vou ficar igual seu gato, velho Fui lá, velho Fui lá, caralho Fui lá, valeu, caralho Valeu, valeu, valeu Valeu